Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e hoje a gente tá aqui pra fazer um reviewzinho do Octo Max Reap da Fiber. Mas antes, gente, não esquece, a sua receita em apressado de prontão, editor, deixa o QR Code aqui na tela e bota aqui o cupom RafaNunes15 e garante aquele desconto em todo o site da Fiber, beleza? Dito isso, já deixa o like, se inscreve no canal e obviamente segue tanto o Rafão quanto a Fiber porque essa parceria é top demais, editor, bota aqui ó, arroba RafaNunes15 e Fiber.oficial, mano, também os links do Instagram, do site, o cupom de desconto, tá tudo na descrição, é só você clicar na descrição e vai lá ver depois, calma, depois, não agora. Enfim, vou falar um pouquinho do uso do Rafa, depois eu vou mostrar o site, mas vamos ver o produto, então vou cortar e mostrar em outro ângulo, foda-se, elástico. Pessoal, simplesmente esse é o Octo Max Grip da Fiber, né gente, ele tem essas ventosas que auxiliam aí na hora que você pega e mano, totalmente anatômico, olha só o desenho ó, dá pra ver o desenho ó, ó, você encaixa seus dedinhos ó, ó, de lado dá pra ver melhor ó, ó, a pegada mano, a pegada dos dois, ó, é muito simples, acabou o exercício? Deixa lá, vai pegar peso, pegar a barra direitinho pra fazer força, não tem o que dizer, já vou falar né, e eu carrego, ou carrego aqui dentro né, de vez em quando, tá gente, dá pra tirar isso aqui né, mas eu deixei porque, como eu ia gravar pra Fiber né, eu deixei isso aqui, mas cara, essa caixinha é muito boa, dá pra botar ainda outras coisas tá gente ó, pra vocês verem ó, dá pra encaixar ele aqui ó, pera aí, e botar outras coisas dentro da caixa ainda ó, sobe um ladinho ali, então, além disso você tem outro benefício né, a caixinha aí, pra você levar pra onde quiser, mas vamos pro foco principal, que é o Octomax Grip mano, isso aqui, Rafão tem que dizer que melhorou muito, como eu posso dizer pra vocês, eu ultrapassei meus limites literalmente por causa disso aqui né, porque vocês sabem né, é desenvolvido pra quem treina, pra alcançar o máximo de potencial nisso aqui gente, então cara, esse equipamento aqui é indispensável, quando o Rafão vai fazer algum exercício, mano, pra não machucar aqui ó, é que geralmente com dor, você você para de fazer o exercício né, você corta ele ou você faz menos séries, enfim, isso aqui não mano, isso aqui você fala, bah, não vai me doer né, pra puxar aqui ó, pra não dar cabo também, então você vai pegar mais peso consequentemente, vai fazer mais força e vai aumentar a carga e vai superar o seu limite, então cara, é muito bom, ah, mas ele não escorrega, não, não escorrega, Rafão tá falando, eu faço, enfim, eu vou pedir pro editor passar uns vídeos aí também, de eu treinando tá, então não esquece mano, vai adquirir essa delícia aqui, não só ela mano, como o Rafão tá sempre com a sapatilha training da Fiber tá gente, no meu dia a dia aí eu não estou falando como influenciador tá gente, tô falando como consumidor barra o cara que gordinho que tá treinando na academia, então simplesmente o Octomax Grip me ajudou a pegar mais peso, aumentar a carga, agora então que o Rafão tá voltando com tudo, projetinho fitness mano, em 30 dias, vou falar no Instagram, então segue a gente lá, mas eu vou falar direitinho, isso aqui mano, tudo da Fiber na verdade que o Rafão usa vai me auxiliar a conquistar isso tá gente, com tudo, alimentação, academia, tudo mano, suplemento, então cara, pra mim, perfeito, eu vou falar um negócio gente, muita galera vai usar, ah isso aqui é muito Nutella, tem que machucar a mão, tem que não sei o que, mas cara, esse tipo de gente tá regredindo né mano, porque querendo ou não, o Octomax Grip ajuda a elevar a carga, se o cara tá fazendo com 20kg né, fazendo por exemplo, cada peso 20kg, cara, ele botou isso aqui, vai aumentar pra 25, 30kg, porque o impacto não vai ser tanto, não vai doer tanto a mão a puxar aqui, a ponto dele não fazer, ou todas as repetições, ele até pode pegar o de 30 né, usando como exemplo, sei lá, mudou de 20 e quer pegar 30, mas cara, ele vai ao invés de fazer 10, seria uma série de 10, ele vai fazer uma série de 5, de 6, porque vai começar a doer aqui, ele vai largar e é isso mano, com o Octo não mano, Rafão vai até o final nas séries, cara, é só mesmo a fadiga muscular que faz o Rafão parar, não é a dor na mão, não é nada, é simplesmente, eu vou ao máximo com isso aqui mano, então, muito bom, assim ó, eu recomendo do fundo do coração, não como Rafa, influencer, mas como Rafa, que vai pra academia querendo treinar pesado, tá ligado, o gordinho nerd que tá falando aqui mano, mas eu vou cortar e vou falar um pouquinho mais. Bom pessoal, eu falei um pouquinho da minha experiência com o Octo Max Grip da Fiber, tem que dizer que tem outra cor que sensacional mano, essa aqui é a versão preta né, que eu trouxe lá da mochila do que fica no trabalho, eu vou começar a treinar final de semana, mano, então eu preciso de outra e eu quero essa cor hein, Fiber, anota aí mano, essa cor é linda demais, então seria bem uma cor, seria um transparente né, o clear, cara, lindo demais, olha isso velho, olha isso, caraca mano, top, top, essa é a pretinha né, e essa é a transparente, mano, a transparente é muito bonita, tá, mas voltando aqui né, não só falar do designer que é sensacional gente, é muito bom mesmo, como ele tá pegando ali ó, ó, tá vendo, ele pega bem mano, pega bem, você bota na mão, fecha, pode fazer a força que for mano, isso aqui não vai sair, tá ligado, é muito bom mesmo, vamos aqui ó, quer levar seu treino para além dos limites, conheça o Octo Max Grip, ou o último avanço em tecnologia para aumentar a performance nos seus treinos, nós entendemos que cada repetição conta, e é por isso que desenvolvemos um Grip de treino que vai além das expectativas, inspirado na incrível habilidade de aderência dos tentáculos do povo, o Octo, redefine os padrões de desempenho e conforto, desbloqueie seu potencial máximo nos treinos e alcance novos patamares de força e resistência, descubra como esse poderoso equipamento pode fazer toda a diferença nos seus treinos, cara, isso é uma coisa, vou até mudar a tela aqui, é uma coisa que é muito verdade, tá, eu realmente aumentei um pouco a carga, não vou dizer que, meu Deus, eu pegava 10 kg, agora eu tô pegando 50, não mano, mas eu consegui aumentar muito a carga com o Octo, tá, tipo, sei lá, eu pegava 10 e agora eu tô pegando 15, cara, pra mim, né, tipo, cacilda, porque realmente, cara, ó, a mão do Rafael nem tá tão calejada, tava mais, tá gente, comecei a usar o Octo, até diminuiu os carros aqui, ó, 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 mas ainda eu tô com um pouquinho de calo, mas, cara, ajudou demais, porque, cara, querendo ou não, preenchava tua mão, machucava, e tu não largava porque tava na fadiga, tá ligado, a fadiga muscular ali que tu faz repetição até não aguentar mais, não, simplesmente, tava doendo a mão e eu largava, então, é por isso que o Rafão, lá, amou demais, Max Grip Tech, o exclusivo design do Octo apresenta ventosas e estrategicamente posicionadas para garantir máxima aderência, essa característica, juntamente com o material, assegura uma conexão firme em cada contato com equipamento e treino, também tem aqui, ó, conforto anatômico, o cara é totalmente anatômico para te pegar na mão e, ó, é chato, tá ligado? Com o Octo, você posiciona os dedos de maneira anatômica e correta, evitando a fadiga prematura da mão em relação ao antebraço e evitando a compressão excessiva dos dedos na mão, essa abordagem favorece uma biomecânica mais otimizada no movimento, cara, não é só um negocinho que tu bota na mão, ai, para pegar, mas para não machucar a mão, não, cara, é toda uma tecnologia envolvida para você, para, mano, potencializar o seu treino, tá? Máxima durabilidade, é feito a partir de borracha super resistente e durável para te acompanhar por muitos e muitos treinos, cara, isso aqui, mano, não tem como destruir esse negócio aqui, gente, pelo amor de Deus, tá? Então, tecnicamente, dá para comprar igual o Rafão, que é outro para deixar aqui na minha casa, porque o outro está no trabalho, na verdade, esse aqui é do trabalho, né, eu trouxe para cá, mas eu quero deixar um aqui em casa, eu aceito esse clique, é muito bonito, mas, porque eu vou começar a treinar final de semana, então, é para não perder, né, mano, então, deixa lá na mochila e deixa um aqui, e, cara, nunca vai se destruir, tá ligado? Ativação muscular, com a mão relaxada, os músculos algos são ativados de maneira mais eficaz, a anatomia do óptico direciona adequadamente a força para os locais corretos, garantindo que os músculos trabalhem de forma mais eficiente, especialmente sobre grandes cargas e repetições, cara, ó, exatamente o cara pegando a barra, ó, cara, é muito, é muito assim, mano, muito assim, meu Deus do céu, ali também, ó, encaixa perfeitamente na barra, cara, não tem o que falar, mano, não tem o que falar, é simplesmente incrível, encaixa direitinho, dá liberdade de movimento, a embalagem foi filter ainda, que vem para proteger o seu óptico, né, mano, para reduzir aí, ó, plástico inteira, você tá maluco? Enfim, pessoal, esse foi o review, não sei se eu consegui assar para vocês exatamente o que o Rafão sentiu, né, o editor passou uns treinos aí, né, deu fazendo, deu mostrando alguns movimentos, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado, não esquece, editor, bota aqui, magicamente, QR Code, cuponzinho, Rafa Nunes 15, garante ali 15% de desconto em todo o site da Fiber, e obviamente, qualquer dúvida, pode deixar nos comentários, e eu recomendo, de coração, sapatilha training da Fiber, vai, é só pesquisar no YouTube, Rafa Nunes Sapatilha Fiber, cara, assiste esses vídeos, vocês vão se convencer, a tanto pegar o óculos, quanto a sapatilha, beleza? Então, não esquece, fôzinho, Rafa Nunes 15, então, valeu, falows e fui! E aí E aí E aí E aí Obrigado.